Música Muito boa tarde pra você que acompanha o portal Semisete Brasil Infelizmente não é uma ótima tarde hoje pra família da Suzy de 37 anos de idade Suzy Pedrosa Caldas, essa moça que você acompanha, ela tem 37 anos de idade E a Maria Eduarda Caldas, de 17 anos, tão jovem Ela, ontem, as duas foram esmagadas por uma carreta Exatamente no bairro do Japiim Uma situação triste, nesse momento a nossa equipe se encontra, sabe onde? Nossa equipe se encontra aqui no velório Douglas Santos mostra nesse momento a imagem das duas pra você Mas agora eu quero falar com você que tá em casa Estamos no pior momento de aproximadamente 50 pessoas aqui 50 pessoas que estão aqui chorando muito São aproximadamente mais de 100 pessoas que já passaram Mais 50 estão aqui agora, tanto dentro quanto fora E que choram bastante, comovidos, com esses dois caixões Conhecidos como urnas, que estão ali à frente do altar Ao meu lado, Miriane Drafts, que vai conversar um pouco mais com a gente Vai fazer essa matéria comigo E vamos comentar muitas coisas aqui que você precisa saber Porque esse assunto repercutiu não somente aqui na cidade de Manaus Foram duas horas de desespero em todo o Brasil Após saber que essas moças estavam ali presas entre duas carretas Miriane Drafts A nossa equipe de reportagem fez todo esse acompanhamento Nós estamos aqui no velório E aí fica o grande questionamento Patrick Jones E pra você que está acompanhando a live do Portal Cine7 Enquanto os vereadores Ficam preocupados em mostrar suas mansões O seu dinheiro Seus barcos Seus luxos na rede social Por que não criar uma lei Que fiscalize os veículos pesados Que circulam durante o dia Aqui na cidade de Manaus O que será que pode ser feito? Essa pergunta Está sendo feita a cada cinco minutos Em toda a rede social É culpa de quem? Quem fiscaliza a gente? Nas imagens chocantes que você acompanhou pelo Portal Cine7 Mostra o veículo que elas estavam paradas no sinal E uma carreta carregada de areia Esmagando os carros As duas, muito jovens Tinham acabado de sair de um local Tinham acabado de receber uma oração Essas são as informações que o pastor da igreja Aqui da Assembleia de Deus Passou pra nossa equipe de reportagem Pastor Márcio Ribeiro Falou que elas se preparavam Pra ir a um evento Que falasse da palavra de Deus E essa tragédia aconteceu Mas esse questionamento que eu trago pra vocês É uma denúncia do próprio povo É uma denúncia da população Que está indignada Está revoltada com essa situação A Avenida Rodrigo Otávio Fica localizada no bairro Japiim Bem próximo ao bairro Distrito Industrial Bola da Suframa Onde temos acessos ali A veículos pesadíssimos O que será feito? Será que outras pessoas vão morrer? Será que teremos outras tragédias Pra narrar, infelizmente A nossa equipe de reportagem Começou com o marido da Suzy Muito emocionado Ele disse que Não tem palavras Eu chorei muito Eu me emocionei Eu começo a falar Infelizmente eu não consigo Eu perco Eu perco as palavras aqui Eu peço até perdão de você Porque trata-se de duas mulheres Uma jovem de 17 anos Desculpa Patrick Desculpa Desculpa gente Mas trata-se de duas mulheres Duas mulheres servas de Deus Em cima do caixão Não sei se o Douglas consegue mostrar Consegue mostrar Tem o vestido de casamento da Suzy Que foi casada com o seu André Caldas Por 12 anos O caixão Douglas É esse que está aqui na lateral esquerda A gente mostra muito delicadamente as imagens É muito forte A minha voz fica um pouco embargada Porque eu fico emocionada Eu sou ser humano também Eu peço desculpa a todos vocês Que estão acompanhando a live E a Suzy era uma serva de Deus Trabalhadora Trabalhava como transporte escolar Levando crianças pra escola E aí ela estava se preparando para uma célula Pegou a enteada dela Para ir Um detalhe que eu trago pra você Patrick Pra quem está acompanhando as imagens aqui do velório No bairro Japim É que a Suzy estava cheia de sonhos aí Cheia de sonhos E foi vítima Da má fiscalização Dos veículos pesados Da falta de lei do poder público Da falta de amor aos trabalhadores Porque se tivesse uma fiscalização O horário de circulação dos veículos pesados Talvez essa tragédia não teria acontecido Por que Patrick Jones E você que está acompanhando Essas carretas tem que circular Nesse horário Isso que eu trago aqui Patrick A todos vocês É uma pergunta Que o nosso público Do Portal CM7 faz É eles que perguntam pra gente Para que a gente possa cobrar Porque o nosso trabalho aqui É único e exclusivo De informar Patrick E assim Eu estou tremendo Eu fico emocionada E antes de Dar mais detalhes Sobre o sepultamento Que vai acontecer daqui a pouco Às 15 horas Falando da mais nova A Maria Eduarda De 17 anos Deixa uma bebê De apenas 10 meses Deixa um marido Uma família E assim Eu Desculpa gente A gente está aqui trabalhando Mas a gente também é ser humano Patrick Exatamente Miriane Que a gente está vendo aqui Esse cenário Que você acompanha Nas imagens aqui Sabe É de uma menina De 17 anos de idade Ela sempre vinha aqui na igreja Aquela foto que você acompanha Nas imagens ali em cima É exatamente a foto dela Né E por incrível que pareça Como a gente observa daqui O sofrimento da família O sofrimento de amigos O sofrimento de pessoas Que vivem aqui O sofrimento De mais de 100 pessoas Que amavam tanto Essas duas Suzy 37 anos Casada Já pensou Uma vida imensa Pela frente Hoje pela manhã Hoje pela manhã Fazendo um comercial Uma senhora chegou e disse O moço Tu que é o rei da desgraça Não senhora Eu não sou Eu sou apenas um repórter Que todas as noites De manhã De tarde à noite Junto com a Miriane Com a Carol Com a Vanessa Oliveira A gente passa informações E isso aqui Isso aqui é uma tragédia Grande demais Que aconteceu ali Sabe Eu fico pensando Eu fico pensando Nessas duas horas Que isso aconteceu No momento em que Esse caminhão vai Bate O carro das duas Esmaga Essas duas O que é que passou Será que deu tempo De viver ainda ali dentro Será que Tem gente que fala Que a morte é rápida Mas será que deu tempo Deu tempo ali De pedir perdão de Deus Ou talvez Alguma coisa parecida Sofrimento Com certeza Naquele momento Que o caminhão bateu Miriane Os órgãos foram Amassados ali A gente não sabe Que a gente não é médico Mas O que é que passou Na mente dessas mulheres Ali dentro daquele carro Será que uma delas Conseguiu ainda pensar Será que alguma delas Conseguiu sentir alguma coisa Porque a gente fala assim Ah morreu na hora Mas a gente não sabe Se morreu na hora Miriane Entendeu E não estamos falando De um bandido Estamos falando De duas pessoas do bem Duas pessoas simples Ela que trabalhava Tanto com criança Estava tão bem com criança Fazendo condução Infelizmente Uma fatalidade Desse tal ponto O velório continua Miriane Aqui São lágrimas Que são derramadas Desde ontem Lágrimas que são Derramadas aqui Desde a hora Que começaram A assistir o CM7 No momento Que nossa equipe Estava no local Já tinha pessoas chorando Sabe por quê? Porque a gente cansa De chegar nos lugares E está ali Mostrando o que aconteceu E a família Está derramando lágrimas A família está chorando A família está ali Desesperada Onde fala a repórter Onde é a rua? Por favor Por favor repórter Fala onde é a rua Sabe por quê? Para eu chegar lá rapidinho Eu sou a mãe desse rapaz Eu sou a mãe desse jovem Imagina a família assistindo Meu Deus É o carro da minha parente Será? Meu Deus Ela trabalha com condução Está muito igual Como é que eu faço Para eu chegar lá? Sabe? São tantos pensamentos A gente que vive aqui Atrás dessa câmera Aqui na frente dela A gente vive tanta coisa Miriane Tanta coisa E agora cadê a fiscalização Naquela curva ali? Colocaram um semáforo Ali na frente do baratão da carne Numa curva Aí quem chega ali na curva Passa pouca coisa Para no semáforo E a carreta vem Ninguém vê quem está ali Se está aberto Se está fechado E porrada E nessas imagens aí Você fica emocionado Comigo Sim Mas também A sua denúncia Que chega aqui Douglas Abre essas imagens Aí mostrando Porque aqui também Apesar dessa tristeza A gente denuncia A sua denúncia Chega no nosso número Nesse momento Pelo 9237 7077 As perguntas chegam Cadê as leis? O que os vereadores fazem? O que vão fazer? Olha só Joyce Mara Da Compensa Dizendo Patrick Cadê os vereadores Que não fazem nada? Se tivesse uma lei Que circulasse o ônibus Durante o dia Ou a carreta Isso não teria acontecido Esse é um questionamento Que a gente recebeu Durante toda a nossa cobertura No momento do acidente O corpo de bombeiro Levou ali quase duas horas Para tentar afastar A carreta Que estava carregada Ali de areia Também teve um caminhão Que foi envolvido Nesse local Envolvido nessa tragédia A nossa equipe Estava lá Carol Maia Eu preciso registrar Esse momento Que a nossa repórter Pulou em cima De uma motocicleta De um mototáxi Pegou carona Para levar a informação Para você E a tragédia Foi infelizmente Narrada Pelo portal CM7 Tudo E as leis? Cadê as leis? Quem vai fazer o que? A gente vê na rede social Aí Só o que? Ostentação Viagens Flutuante Casas milionárias Mansões Carrões E agora a gente está no velório Infelizmente Será que é imprudência? A imprudência é só do motorista? A imprudência é só do empresário Que estava dirigindo? Patrick, essa moça Essa moça Tinha uma vida inteira Pela frente O velório acontece Desculpa o sepultamento Acontece daqui a pouco Às 15 horas Vai sair daqui Já teve um culto De homenagens Você não está vendo Aqui a gente falar Com nenhuma família Porque eles não Conseguiram Mas a gente conversou Com eles Conversou com eles Em off E o esposo André Caldas O esposo da Suzy De 37 anos Ele colocou O vestido de casamento Da esposa Em cima do caixão A gente consegue mostrar Essas imagens? É uma imagem Muito forte Muito tocante Eu vou narrar pra você O vestido de casamento Da Suzy Está em cima do caixão No momento em que Ele se casou com essa mulher Teve filhos com ela O quadro As fotos Do casal Com o filhinho Eles têm um filho De aproximadamente 9 anos Estava do lado Do caixão Meu Deus do céu É muito triste É muito tocante Daqui a pouco Como eu falei Nós vamos acompanhar O cortejo também Até o cemitério público E você que está aqui Deixando a mensagem Patrick Só o Espírito Santo Que pode consolar Ainda pouco Eu chorei Eu estou desse jeito Porque choveu muito aqui A gente se molhou Entrou aqui Correu Eu não consigo Às vezes me conter Apesar de ser jornalista Eu não consigo conter As minhas lágrimas Eu peço até desculpa Para vocês Mas infelizmente É a realidade Da cidade de Manaus Infelizmente Patrick Exatamente Vanessa Estamos escutando Aqui nesse momento Miriane Peço perdão Miriane Estou escutando aqui O pastor falar Que só pode entrar Para 20 pessoas Acompanhar o cortejo Esse momento aqui Que eu tenho experiência Em participar de velórios Todos os dias Infelizmente Esse aqui é o pior momento Esse aqui é o momento Em que o esposo O esposo A mãe da jovem De 17 anos Parente Da Suzy Que tem 37 anos Esse aqui é o momento Que o coração já começa A fazer assim Eu não estou querendo Envolver política Com nada não Mas eu vou falar Uma coisa para você Cadê nossos vereadores Tem vereador aqui Que parece blogueiro Dá notícia O portal 100.7 vai fechar Porque tem vereador Que creia o portal Fulano de tal Porque ele que dá notícia Agora vê se tem algum aqui Hoje é sábado Poxa Vê alguém aqui Abraçar a mamãe Vê alguém abraçar os parentes Ninguém vê aqui Tu está entendendo? O outro Numa mansão E outros e outros Aprontando por aí Quando chega na frente do povo É um sorriso maravilhoso Nós vamos mandar asfaltar Nós vamos fazer isso Nosso prefeito Nosso governador É a maior balela Mas poxa vida A gente está falando agora De um velório De duas pessoas pobres Simples O hino aqui Começa a comover o coração Porque a gente não sabe Mais o que fazer Eu vou ter que Vamos ter que filmar isso aqui Mostrar o momento Que sair Como é que ele vai Ver aquele vestido novamente Do casamento dele? 12 anos Juntos E aí vereador? O senhor com certeza Não vê seu Instagram Deva estar colocando aí A notícia Assiste aos M7 Da notícia Bate o carro Dos aplicativos Da notícia Não esconde Não aparece O outro Duas mansões Cara humilde Na comunidade Da onde veio esse dinheiro? Contratos milionários Dentro da antiga prefeitura Do famoso Artuzil Na época do Arthur Alguém fez aí Fiscalização Nesse tempo Alguém deu um jeito De verificar Como é que está a situação Das ruas de Manaus Pareceu uma lua É gente A gente está lascado Eu vou fazer Esse verdadeiro problema A gente está lascado Na mão desse pessoal aí Que em tempo de eleição Que está chegando Vai começar todo mundo Com carinho Mas agora Infelizmente Infelizmente É só essa realidade Vai sair daqui a pouco O cortejo Direto para o cemitério O que é que passa Na mente agora? Porque a gente está aqui Como jornalistas Mas também a gente está aqui Como um ser humano Atrás desses Lindos olhos Que a Miriam tem Sabe? Tem milhões de coisas Para o mesmo tempo Porque a gente Somou obrigado A vir aqui na frente da câmera Falar com você Sério Segura quem puder Muito difícil Entendeu? Entendeu? É muito difícil Porque Se trata de mulheres também Eu sou mulher Tem os outros repórteres Que são mulher Aqui nesse momento Só tem eu De jornalista Tinha um outro colega Doutra emissora Aqui Mas assim Falta lei para tudo Na cidade de Manaus A sua denúncia chega Até a gente Nosso trabalho é único E exclusivo De informar Mas fica O apelo Aqui A gente vai transmitir Também O cortejo Que vai ser Às 15 horas E as suas mensagens Que chegam Através da nossa live As suas denúncias A gente passa com você A família Não aceitou Falar com a nossa equipe De reportagem A gente respeita Com toda certeza Mas a gente Não pode deixar De narrar O fato É um acontecimento Que não pode ser esquecido É um acontecimento Que não pode Deixar de ser falado A gente não pode Ficar lá A gente que trabalha Com notícia Mesmo eu emocionada Mesmo eu chorando Mesmo eu me tremendo Eu vou levar a notícia Para você A gente não pode Se calar De jeito nenhum A gente tem aí Desculpa Desculpa pessoal Nós temos aí Mais de 400 acidentes Registrados Nesse Nesse ranking Eu gostaria De colocar A imagem Das duas No celular Em vida Daqui a pouco Por favor Para quem está Entrando na live A gente está Girando o mundo Através aqui Da nossa live Do portal CN7 Você participa Ao vivo Com a gente Também Você que está Desejando os pêsames Diga Patrick Olha só Presta atenção Nos comentários aqui Que eu estou lendo Aqui as pessoas Colocando aqui Essa aqui é culpa Do Arthur Que tirou os corujinhas Na gestão dele É claro Sabe onde tinha Uma fiscalização Lá na vida Do turismo Tinha uma fiscalização Lá Montavam blitz lá Mas foram donos De uma daquelas Casas de festa Acontecer ali E as pessoas Já saem embriagadas E pegam o carro E seguem Eles mandaram tirar Ei, tira ali As blitz Tira os corujinhas Da cidade Não é para empatar Mais absolutamente nada Entendeu? Manaus está Lascado na mão Desse pessoal Que todo o tempo Vem só na época De campanha Está chegando de novo Meu Deus Eu estou dentro Uma igreja Falando de política Meu coração Fica acelerado Porque eu fico pensando O que eu estou fazendo Todo dia eu sou obrigado A levar notícia Na frente de todo mundo Tem gente que fala Até o rei da desgraça Mas não é isso É porque infelizmente A gente acaba ficando Dessa maneira Tem que passar informação Tem que olhar aí A espalhaçada do prefeito E quando sai matéria Do prefeito Denunciando Antiga gestão Na gestão dele O pessoal falava Ah, vocês Vocês isso Vocês aquilo Mas a gente estava denunciando Quando sai uma matéria De político Aqui no CM7 Porque a gente está Sabendo muito E a gente bota aí Para vocês verem Quem são esses carinhas Que hoje São blogueiros Da internet Né São aí milionários Vestidos de roupa simples O Eduardo Braga Já está chegando aí Já Está dançando zumba Todo sujo Com suvaco Todo melado Entendeu? E aqui a família Como é que fica A situação dos familiares Como é que vai ficar A situação dessas pessoas Simples aqui O senhor ali acabou De estar comendo uma bolacha Ele passou o dia todinho aqui Sabe o que eu falei Com ele agora há pouco Ele falou Nem almocei Estou desde de manhã Comendo bolacha Quem já perdeu um parente Não interessa quem Sabe do que eu estou falando Sabe o que é essa dor Que a gente está vivendo Aqui agora É gente Vida de jornalista Não é para qualquer um não Patrick E tem um comentário É importante a gente conversar Com os nossos internautas Né Uma pessoa está falando aqui O Sebastião E a Sul Falando que Nesse local do acidente Existiu uma corujinha E agora Ela não tem mais Por que que não tem mais lei? Por que que não volta? Será que se não tivesse Uma diminuição de velocidade Aquele radar Teria evitado essa tragédia? Nós tínhamos também O redutor de velocidade Corrigindo Eu quero falar o nome correto O redutor de velocidade Na Avenida André Araújo Nós tínhamos o redutor de velocidade Na Avenida das Torres Que todo mundo passa Com muita velocidade lá Não tem Nós tínhamos o redutor de velocidade Na Avenida Brasil Mas por que que só existe Redutor de velocidade No bairro Ponta Negra? Por que que só nos bairros Mais chiques Mais nobres Como Ponta Negra Parque das Laranjeiras E Vieira Alves D. Pedro Que tem uma rua excelente Uma fiscalização excelente E a Rodrigo Otávio? E a Avenida Tefé? E a Avenida Constantinonere? E aí No seu bairro? E aí na sua rua? Quando você vai levar O seu filho para a escola? Redutores de velocidade Foram retirados Mas que poderiam ter Salvado a vida Desta mulher Ali próximo Ao porão do alemão Não sei se eu posso falar Ao porão do alemão Existia um redutor de velocidade Foi tirado A gente não deve nada Para ninguém A gente não deve nada Para ninguém A gente tem que falar Porque o pessoal Que está aqui quer saber Entendeu? Quando o jornalista Esconde a parada Ele é um cabra safado Ele é vagabundo Junto com os políticos Então esse é o momento De falar Cadê os redutores De velocidade? Não tem Fiscalização no início Da ponte Rio Negro Não tem Você está denunciando E eu vou lendo aqui Olha só Cícero Fonseca Falem a verdade Falem a verdade Vereador safados Chirlene Trindade E muitas outras coisas aqui A gente não pode se exaltar muito Dá raiva né Miriam Dá raiva Eu não posso me exaltar muito A gente está no meio De um velório Patrick Então gente Essas são as informações Que nós temos nesse momento Daqui a pouco a gente Vai abrir outra live Para mostrar o cortejo Eu me despeço por aqui Patrick Obrigado Miriam Pelo seu comentário De verdade Do fundo do meu coração Sabe Eu vou dizer até meus sentimentos A você também Porque você está sentindo A mesma dor que aquele homem Está sentindo Que a mamãe da menina Está sentindo ali Que todos estão sentindo aqui É isso mesmo Esse é o trabalho do jornalista É sentir junto com o povo Aquele que vai para frente Da câmera e se é frio Só passa notícia Infelizmente Não cabe aqui no CEM7 Obrigado meu amor Muito obrigada Desculpa você né Se eu falei com alguma informação Mas o nosso papel é esse O único e exclusivo de informar Acontece o que acontecer Esse é o trabalho do portal CEM7 Atualizações sobre este assunto Em instantes Está certo gente Então obrigado Miriam Muito obrigado Meu Deus do céu A gente continua por aqui ainda Acompanhando Eu vou já finalizar essa transmissão Mas infelizmente Essa é mais uma realidade O pessoal está comendo Bolachinho aqui Um café Que é o que acontece Mostra não Douglas Segura aí Porque a tia está comendo ali O pessoal está aqui Está se alimentando Porque almoçou O dia todo Não foi bolacha Não dá para sair daqui Todo mundo está sofrendo aqui Infelizmente Essa é mais uma realidade Tá bom Agora eu quero lembrar Todos vocês Vocês que estão em casa agora Ei você Eu vou falar isso aqui No velório Dessas duas moças Que não tem nada a ver com isso Mas eu vou falar para você Está chegando Tá Está chegando o grande dia Eles estão primeiro no interior Daqui a pouco eles estão aqui Os vereadores estão já Acompanhando as escolas Fazendo aquelas balelinhas Quando termina Sai do teu bairro aí Que não tem luz Que vai embora a luz o dia todinho Que não tem sinalização Primeira coisa que eles fazem É se trancar em uma mansão Ali no Dom Pedro Fica ali tranquilo Na tua frente Ele vai te abraçar E vai dizer que toma Até o teu copo de água Na casa dele é outro nível É uma taça Tá bom Para te ver a realidade Vou ficando por aqui gente As imagens que você acompanhou E acompanha nesse momento É do velório da Suzy De 37 anos de idade E também de uma jovem De 17 anos de idade Que nesse momento Os dois caixões estão posicionados Ali à frente Aguardando O momento De ser retirado E carregado Sabe por quê? Pelos próprios familiares Até o cemitério É a pior parte Sabe por quê? Porque é a parte Que o coração acelera E que tu sabe Que tu nunca mais vai ver Esse rosto Mesmo costurado Como tá ali dentro do caixão agora Deformado Elas foram esmagadas Por uma carreta E ficaram presas ali Horas As imagens São de Douglas Santos Reportagem de Patrick Jones Para o portal 1007 Brasil Manaus e o mundo Cabem Aqui Obrigado 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 E aí E aí